Em São Miguel são cada vez mais os alunos que procuram o ensino da viola tradicional açoriana. A Igreja do Colégio Ponta Delgada acolheu ontem à noite o segundo encontro de violas da terra, de escolas de violas da terra, onde participaram dezenas de músicos dos 8 aos 65 anos. São os primeiros acordos do segundo encontro de escolas de viola da terra. Essas escolas mostram aquilo que é a sua identidade. Mostram o trabalho que fazem ao longo do ano, mostram, vêm cá apresentar as peças que achem que melhor as identifica. Para além das turmas do conservatório, o encontro contou também com a participação da escola de violas da terra da relva, naquele que ao momento convive e partilha entre músicos provenientes de realidades musicais diferentes e que junta executantes dos 8 aos 65 anos de idade. A viola, de facto, tem ganho outro tipo de visibilidade para todas as idades, principalmente para os mais novos, mas também porque temos feito projetos consecutivamente, iniciativas, atividades. Não pode ser uma coisa pontual porque aí nós nunca tínhamos conseguido chegar a lado nenhum. O momento que o professor aproveitou também para apresentar a sua terceira obra dedicada ao ensino da viola da terra. Quando entrei em 2008, 2009, não tinha material quase nenhum para trabalhar com os alunos. Tive que criá-lo tudo, desde a iniciação e o curso básico e também ao nível do curso secundário que nós temos, é como curso livre. Mas este é o livro que me interessava e que já levei 5 anos a chegar aqui, que é o Método Avançado, que aí temos as peças instrumentais mais difíceis, peças dos velhos mestres de escuaduras, peças que aprendi com o meu professor Carlos Cantal, peças do mestre Miguel de Braga Pimentel, não é tradicionais, mas também da própria escola de violas da relva. Já é o livro que faltava, no meu caso faltava, mas também que vem fechar um ciclo. Destes três livros, deste método, que é pelo menos ao nível do conservatório, é saber que este trabalho está feito. O segundo encontro de escolas de viola da terra teve lugar no sábado à noite, na igreja do colégio, em Ponta de Algada.